Olá, eu sou a Adriana Mota, pedagoga, uma apaixonada pela educação, defensora desse direito fundamental. E faço parte da Escola do Legislativo do Rio de Janeiro, a ELERJ. A nossa escola foi criada pela ELERJ em agosto de 2001 e desde então tem cumprido um papel fundamental na formação dos servidores da Assembleia e das câmaras municipais em todo o Estado e na aproximação da população com o ambiente legislativo. E nesse mês a escola completa 22 anos de existência e nós ganhamos um presente, o Radar ELERJ. Confesso que estou ansiosa para contar para vocês todos os detalhes desse nosso programa, que é uma super parceria com a TV ELERJ. Mas antes nós vamos dar uma passeada no tempo e falar um pouco sobre o nascimento da Escola do Legislativo. Para isso, então, eu vou contar com algumas parceiras que estão aqui. Sejam bem-vindas a Alice Tavares, nossa colaboradora, que segue aqui na escola desde a sua fundação. Jaque Marins, que participou da criação da escola e foi a primeira diretora da ELERJ. E duas testemunhas oculares de todo esse processo, que também presenciaram o nascimento e o crescimento da escola, Flávia Aguiar e Lúcia Gão. Para começar, eu queria perguntar, então, para a Jaqueline, nossa primeira diretora, como surgiu a ideia de fundar uma escola do Legislativo aqui na Assembleia? Bem, havia naquele começo a Escola do Legislativo de Minas. Foi a primeira escola do Brasil, junto do Senado e da Câmara Federal. E nós recebemos uma sugestão de um amigo que trabalhava nas assessorias naquela época, que era o Cláudio, que trouxe a ideia de fazermos aqui também. E, então, nós fomos visitar a Escola do Legislativo de Minas e produzimos o primeiro projeto, o projeto de resolução de criação da escola, numa parceria com a Escola de Minas, que nos forneceu todas as informações necessárias para isso. E a deputada Andréa Zito apresentou o projeto de resolução, porque ela, que trabalhava em prol da educação, acreditou que seria um trabalho importante para a LERJ, uma contribuição importante para a LERJ. Inclusive, nós estamos gravando aqui no auditório da Escola do Legislativo, que leva o nome da deputada Andréa Zito, em referência a essa ação dela, que culminou na fundação da Escola do Legislativo. E eu queria perguntar, então, agora para a Maria Alice, que está aqui desde o princípio da escola até o momento, quais foram os principais desafios que você encontrou na criação da Escola do Legislativo? Bom, na minha opinião, os principais desafios foram essa mudança de lógica, porque até então, até ser criada uma Escola do Legislativo, no Poder Legislativo do Estado do Rio de Janeiro, nós tínhamos um departamento de treinamento e seleção do pessoal, no qual eu estava lotada. E esse departamento de treinamento já ofertava alguns cursos, que se chamavam técnicas legislativas. E, na época, esses cursos também serviam para promover na carreira alguns funcionários. E essa mudança de concepção, a partir de um departamento de treinamento para uma Escola do Legislativo, foi uma mudança que foi sendo consolidada também no conceito do Poder Legislativo na questão da educação e na mente das pessoas também. Porque a escola veio atuando realmente para aproximar a sociedade do parlamento, para capacitar não só os funcionários do Legislativo Estadual, mas também dos municípios. E nós começamos com uma estrutura minúscula, mas com muitos sonhos. E, juntamente com a Jaque, a gente foi galgando ali, degrau por degrau, até chegarmos ao que é hoje. A Jaque Alicerçou muito bem, a escola, e os diretores que passaram vieram contribuindo, cada um colocando mais um tijolo nessa estrutura, cada um com as suas ideias. E hoje nós podemos ver o que é a Escola do Legislativo do Estado do Rio de Janeiro. E eu sou muito feliz de participar dessa história. Eu também amo a educação, a educação legislativa. E é isso, estou aqui para contribuir sempre. Isso. Jaque, eu queria te perguntar, lá no começo, a Alice falou desse departamento, que já promovia a capacitação, mas a escola, em algum momento, colocou o primeiro curso para andar. Você lembra desse primeiro curso? Qual foi? E qual você sente que foi o impacto disso para a educação legislativa e para os nossos trabalhadores e trabalhadores? É como a Alice falou, naquele comecinho, a gente precisava mudar a lógica, né? De um curso de treinamento para um curso de formação mesmo, de qualificação de profissionais para atuar no Legislativo. Para fazer isso, primeiro a gente precisava de professores. E esses professores precisavam agir dentro dessa nova lógica de não transferência de conhecimento, mas de produção, de aproveitar o que os nossos alunos já teriam de contribuição para dar para a educação legislativa, utilizando a prata da casa nesse primeiro momento como professores. E nós fizemos o curso de formação de professores da escola, que a Flávia participou, a Lúcia também estava com a gente, a Lúcia tinha uma formação já em Direito, a Flávia também, mas vieram para contribuir como professores da escola, professoras da escola nesse primeiro curso. E, em seguida, vocês foram implementando outros cursos com outros termos. Sim, fomos sim. Nós fizemos de processo legislativo, introdutório. Me lembra, Alice, por favor, porque a minha cabeça é o de comissões permanentes. O Boas Vindas já foi um projeto mais completo que a gente fez para a legislatura que começou em 2007, que eram cursos de processo legislativo, de administração de gabinete, de plenário para os deputados que estavam chegando, porque a gente pensou nas equipes e nos parlamentares novos. Porque naquela legislatura houve uma alternância muito grande, uma renovação na casa muito grande. E aí nós fizemos esse curso para poder ambientar os deputados, as deputadas e suas equipes. Que maravilha. Eu vou pedir para vocês olharem aqui para a nossa tela, porque a gente tem alguns registros desses momentos. Quem será essa moça aí na tela? Gente! Sempre focada. Sempre. O César Nonorato, que era o representante da UERJ, ele é professor da UF também. Ele que trouxe o projeto Metras do Milênio para a gente. Ele nos apresentou ao Habitat da ONU para falarmos sobre a questão de habitações precárias, a necessidade de um programa habituacional, de políticas habitacionais para o Estado. E aí nós transformamos no Metas do Milênio. Foi através do professor César. Que foi uma grande ação das escolas de legislação. Sim. Uma das maiores. Temos mais registros? Alice! Alice, lembra desse momento? Lembro. Desse espaço? Lembro do espaço, uma sala minúscula, nossa primeira sala. Mas a gente conseguiu realizar muitas coisas com poucos recursos, recursos até mesmo estruturais, financeiros, não tínhamos nenhum. Não tínhamos orçamento. Orçamento, mas conseguimos realizar. Bacana. Ah, que delícia. São dois colegas. Aí a Valéria, a Valéria que já se aposentou, funcionário efetivo da casa, e o Vanderlei, que participou conosco também, da escola. Eram funcionários da escola com vocês? maravilha. Sim, sim, sim. Maravilha. Essas fotos contam só um pouco, né? Do que a escola vem oferecendo ao longo do tempo, mas eu queria agora fazer uma pergunta para as quatro que estão aqui. Eu queria pedir que cada uma contasse alguma história que foi muito marcante, que vocês lembram dessa história com carinho e que gostariam de compartilhar aqui para a gente. Quem quer começar? Bom, eu posso começar. Eu vou começar com duas pequenas histórias. Uma história engraçada e uma que me emociona. A engraçada, né, que a gente, como a Jaque falou sobre as metas do Melênio, nós fomos também apresentar esse projeto na Câmara Municipal de Tanguá. E, para isso, a Jaque conseguiu o ônibus para levar a equipe, levamos banners, cartazes, todo o material necessário, e estávamos naquela empolgação no ônibus, indo para Tanguá, os assessores nos aguardando. E, quando a Jaque se deu por conta, o motorista estava nos levando para Tinguá e não Tanguá. Quando a Jaque viu que ele não pegou a ponte, pegou a Avenida Brasil, ela foi imediatamente, moço, para onde estamos levando? Ele não é Tinguá, não. É Tanguá. Ele voltou aí, mas deu tudo certo. Chegamos a tempo. E uma história que me emociona por eu participar da criação da escola, de toda essa trajetória, na gestão do deputado Gilberto Palmares, que ele ficou à frente da escola, eu e a Valéria, que apareceu aqui na foto, nem sabia que ela apareceria, nós recebemos uma moção de aplausos dada pelo deputado, pela nossa atuação na escola, nosso comprometimento, responsabilidade, e isso me emocionou muito. E foram duas situações, assim como eu me alegro de falar. Que bom. E agora, quem quer falar? Eu acho que a nossa última pós-graduação, antes da pandemia, foi um desafio muito grande, porque nós estávamos passando por um processo político no estado do Rio de Janeiro muito difícil, os prédios cercados, passávamos por revistas, por tropas de choque, cães, e nós tínhamos o desafio de enfrentarmos aquilo tudo e sairmos do nosso prédio antigo, que era ali no 23 de julho, para irmos para a Ufândega. E atravessar aquilo tudo causava um medo, uma certa insegurança, se a gente poderia ou não voltar. E por muitas vezes, nós estávamos sentados na aula da pós-graduação, e escutávamos as bombas estourando, e o gás lacrimogêneo aqui no nosso prédio, que era o Palácio Tiradentes. E nós não conseguíamos voltar, e vice-versa. Por muitas vezes, nós tínhamos as aulas e não conseguimos sair. E muita gente, com esse processo todo, pensou em desistir. Mas a gente, com muito companheirismo, com muita insistência, com muita perseverança, a gente falava para o grupo, nós chegamos até aqui, nós vamos concluir, nós chegamos até aqui, vamos concluir. E por incrível que pareça, ninguém desistiu. Foi uma pós-graduação com muito sacrifício, mas com muito louvor também para cada um. Foi uma formatura especial. Foi, foi. Foi com muita emoção. Não tinha um que não estivesse chorando naquele dia. Bacana. E eu acho assim, a minha emoção foram por ter vivido na escola dois momentos distintos. O primeiro como professora, logo no início. Eu dei aula de noções de processo legislativo, eu tinha vindo de uma especialização na Escola do Legislativo Mineira. E foi um desafio bom, muito importante para mim, ajudar os colegas, os colegas a passar um pouco do processo legislativo, um pouco do conhecimento que eu já tinha como funcionária da casa e com a especialização. E, anos depois, eu fiquei como aluna. Eu fiz uma especialização aqui na Escola do Legislativo. Eu tive a grata oportunidade de fazer a especialização em História do Pensamento Político e Práticas Legislativas. E foi uma parceria da Escola do Legislativo com a UERJ. E foi assim, muito, muito importante para mim. Para a minha formação. Foi muito, muito mesmo. Quer dizer, você passou aqui como funcionária, professora, aluna, cumpriu todos os papéis. As etapas. Muito bom. Sempre aprendendo. Isso aí. Jac. As minhas duas memórias mais incríveis são o Metas do Milênio. Esse projeto foi grandioso e foi muito interessante, muito legal poder debater com a academia, com a sociedade, com a gestão pública, assuntos tão relevantes para o mundo inteiro. E acho que esse projeto, além de tudo, era inovador, não é, Jac? Sim, sim. Não existiam outras escolas desenvolvendo esse tipo de projeto. Ele foi considerado, foi reconhecido como um projeto único no mundo, porque, em geral, a ONU faz essas discussões no âmbito nacional. Nós somos um âmbito subnacional, nós somos a esfera estadual. Então, nós fomos um único parlamento que se envolveu, além de ser um âmbito estadual, um único parlamento que se envolveu na discussão dos objetivos de desenvolvimento do milênio naquela época, que tinham o prazo de 2015 para serem atingidos. Então, a ONU nos reconheceu por essa inovação, o parlamento francês quis conhecer a escola e o projeto. Então, foi um projeto realmente inovador e deixou para a ONU, para os debates seguintes, essa ideia de juntar representantes de academia, da sociedade e do Estado. Porque, antes, eles faziam discussões em separado e depois juntavam o que tiravam de cada encontro desse. E, a partir de então, eles passaram a fazer esse sistema. E a outra, que para mim é assim, inesquecível, foi a gente ocupando o segundo andar lá da rua do prédio da alfândega, o pessoal da limpeza carregando o mobiliário, montando a escola e eles olharem para mim e perguntarem para quem era aquela escola se era para eles também. Todas as vezes que eu contar essa história, meus olhos vão se encher de lágrimas e eu vou me lembrar de um rosto sorridente do menino falando comigo. O menino é um jeito muito carinhoso de falar daquele homem enorme falando comigo. Ele era um dos mais altos até. E eu disse para ele, não, essa escola é para todo mundo. E ele perguntou para nós também, falei para todo mundo, para vocês também, o que vocês querem de curso? E aí ele pediu o EJA, que quando eu saí da escola em 2007, foi o único pedido que eu fiz para o deputado Gilberto Palmares, que honrou o pedido, manteve o EJA e todas as vezes que ele me encontrava com um sorriso no rosto ele dizia, temos o EJA na escola, o EJA é a educação de jovens e adultos. Isso, para aqueles que não tiveram oportunidade de concluir a educação formal no tempo certo. Então, esses adultos já inseridos no mercado de trabalho voltam para os bancos escolares para completar a sua escolaridade. E depois fazem a prova na Secretaria de Educação e vão vencendo as etapas formais e ganhando mais escolaridade. para mim são os dois momentos inesquecíveis. Muito bacana. Eu vou compartilhar com vocês algo que eu li que eu achei que eu fiquei muito feliz, achei muito interessante. Eu estava lendo uma entrevista do professor Rindo Cosson, que é um grande estudioso de educação legislativa. A Jaque conhece. E eu estava lendo uma entrevista dele muito recente de 2022 que ele dizendo que todas as escolas do legislativo deveriam ter três frentes. E eu pude perceber que a nossa escola possui essas três frentes. Ele diz que toda escola deveria perseguir essas frentes, que é da formação, da capacitação e da aproximação com a sociedade. E nem todas as escolas alcançaram isso ainda. Então, ele realmente fomenta isso para que as escolas persigam essas três frentes. E nós estamos, acho que, cumprindo esse papel. Perseguindo, sim, do mesmo. Eu considero que perseguindo e alcançando. Eu queria agradecer imensamente a participação de vocês, a partilha desses momentos históricos. Fico muito grata por vocês nos proporcionarem isso. E para quem está nos assistindo, continue ligado na TV Alerje. A gente vai fazer um pequeno intervalo. Voltamos já, já. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.